Os motoristas que trafegam aqui no anel viário sentido BR-060 estão enfrentando esse problema aqui. Falta de iluminação? Quem tá vindo nessa direção não consegue perceber quem vem da esquerda nessa rotatória. Além da falta de iluminação, os motoristas reclamam que o mato está alto. Até lá na frente não tem iluminação nenhuma. Aqui, na hora que você vai entrar, sair da avenida pra entrar na rotatória, você realmente tem que parar o carro porque não dá pra ver. Esse pedaço aqui é completamente abandonado. A gente não sabe se é denite ou se é prefeitura, quem é que toma conta. A gente só sabe que o problema está aqui na nossa porta o tempo todo. Você tem preocupação com o seu comércio, ser surpreendido de repente por bandidos aqui? Muita preocupação. E assim, graças a Deus a polícia tem dado uma cobertura muito grande aqui nessa área, mas o risco é iminente. Agora a nossa equipe está fazendo o trajeto que os motoristas fazem diariamente. Mato alto, nessa rotatória, o motorista tem que parar e observar com bastante atenção, pois não é possível enxergar com clareza se vem ou não outro veículo. Neste ponto, você pode observar que não há iluminação. Fica difícil enxergar as placas de sinalização? Para começar, tinha que roçar o mato e aumentar a iluminação, né? Iluminação pública aqui não tem nenhuma. Só vem, acho que até aqui em Madrid, daqui para lá não tem mais. Quando você passa aqui, você tem que redobrar a sua atenção para dirigir? Tem que redobrar, senão não passa não. Um dia desse o motoqueiro caiu aqui e ficou no mato. Demorou até o socorro chegar, estava bêbado até, que identificaram ele lá e a situação é grave. Se você andar um pouco aqui, você vai perceber que você não consegue ter uma visibilidade nem de 20 metros. Nas rotatórias, por exemplo, você que está chegando nela, você não vê nada do outro lado de lá, porque tem pedaço aqui que o mato está com mais de 2 metros de altura. Então a situação é muito grave e a gente não sabe para quem reclamar. O que você gostaria que acontecesse? Ah, que roçasse o mato.